Não mudou muita coisa, não piorou trocando o Juninho pro outro lado, ao invés de melhorar o time piorou. É o que Juninho? Piorou o time. Ei, tá levando a Sepada, não tá ganhando nenhum hein. Eu tava ganhando. Você fez um gol, tá? É, até. Faz. Aí. 3x1. 3x1.